Teste Hermométrico, teste Espirométrico, teste de esteira... Como é que chama isso? Pra que que serve? Vou te mostrar tudo a partir de agora. Segura aí. Fala corredores, tudo bem? Não estou na NASA. Estou na Care Club aqui em Ipanema, no Rio, pra mostrar o que que serve esse equipamento aqui, pra que que dá esse laudo maluco, por que que a gente tem que fazer isso, esse é o teste, o famoso teste, vamos falar assim, teste ergométrico que é fácil de falar, o nome tá aqui embaixo, é espigonométrico, é difícil, mas é pra poder ver o que. Acabei de fazer, vou te mostrar como é que foi o teste, vou explicar tudinho como é que funciona. Maratona, é importante fazer, principalmente quem tá começando a correr, quem quer fazer uma maratona, pra ver seu limiar, ver seu batimento, ver tudo. Faça uma análise e vê se você realmente tem condições de correr ou não, beleza? Vamos te mostrar então, vamos fazer o seguinte, doutora Renata, explica como é que funciona esse teste e eu vou botar as imagens de como que foi o meu teste aqui, beleza? Vai! Doutora, quem é você e pra que que a gente tá aqui? Bom, eu sou a doutora Renata Castro, sou médica, cardiologista e médica do esporte, responsável pelo laboratório aqui na Care Club. E o que que eu vim fazer aqui? Você veio fazer um teste cardiopulmonar de exercício, que tem um nome um pouquinho mais complicado que é ergospirometria. E pra que que serve isso mesmo? Só pra aparecer na televisão ou não? Vamos lá, o teste serve pra duas coisas, a primeira coisa é a parte clínica, ver se a função cardíaca, pulmonar, parte muscular, toda a integração desse sistema está funcionando de forma adequada durante o exercício, então é um exame clínico que a gente pede pra pessoa com problema cardíaco, com problema pulmonar, diabético, enfim, várias doenças a gente pede. E tem a parte de performance que também a gente vê nesse teste, então a gente vai definir certinho seus limiares, seu VO2 máximo e a partir daí definir suas zonas de treino, pra você poder treinar melhor. Quem quer fazer então um exercício de alta intensidade tem que fazer esse teste? Tem que fazer, exercício contínuo ou mesmo que seja exercício intermitente, pessoal de luta, de tênis, enfim, todas as modalidades esportivas precisam fazer esse exame. Mais importante é que esse exame é um teste prognóstico também pra quem não faz exercício nenhum, então mesmo que a pessoa seja sedentária, a gente tem dados desse exame que avaliam a longevidade da pessoa, o risco de doenças e até a identificação de algumas doenças que não se manifestam com sintomas. O corredor, principalmente quando está começando, é ideal fazer esse teste também, né? Sem dúvida, não só começando, mas também durante a temporada a gente repete pra poder ir ajustando o treinamento, na verdade passando esses dados pro treinador pra ele poder ajustar o planejamento. E pra poder fazer esse teste como é que faz? Só vir aqui na quera e marcar? Como é que é? Só marcar, só vir na quera e marcar. É demorado? Não, é rapidinho, você viu, você filmou, o teste em si é rápido, o teste dura em torno de 10 a 12 minutos de exercício realmente e depois mais uns 5 minutos a 8 de recuperação, dependendo de como é a recuperação do indivíduo. Uma vez no ano, tá bom? Depende, depende do objetivo. Pra pessoa que só quer saber se a saúde tá ok, uma vez por ano, tá ótimo. Pra quem tá treinando sério com algum objetivo de prova, a gente tem que rever pelo menos a cada 4, 6 meses deve ser repetido, pra reajustar. E tô te esperando daqui a 4, 6 meses pra repetir. Pode deixar. Tá bom, combinado. Tchau, tchau. A MIT DE SONER FalDo ил, vamos embora. Foi bem. Eu Stadium muito bem. Não vou mais impedir a pressão, agora quero que você possa só naquela cidade. Vambora. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 muamos. Boa, Silvio. Vamos, 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 muito bom, muito bom. Isso aí, excelente, vamos embora, vamos embora. Um minuto, dá para ir um minuto? Vamos embora, vamos embora. Boa, boa, boa. Cuidado com a gente na esteja. Vamos lá, vamos lá. Isso, isso, isso. Vamos, 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 isso. Isso, vamos, vamos, comece. Boa, boa, boa. Vamos lá, Silvio, quer parar, quer parar? Vou diminuir, tá? Vamos lá, diminuindo. Vamos lá Começou Bem pessoal, tá aí Espero que tenham gostado do vídeo É um teste que eu já tinha feito em 2015 Mas não com essa complexidade Eu já tinha feito o teste Mas eu não tinha verificação de pulmonar Era só um teste simples de esteira Numa clínica que eu fiz lá em Juiz de Fora Na minha primeira maratona Antes de começar a fazer meus treinos Eu fiz esse teste E eu nunca mais repeti Então, dessa vez Fazendo com um monte de coisa aqui na Quera Inclusive, a partir de agora Todos os profissionais da Quera Que estão me acompanhando Vão aparecer aqui nos vídeos Inclusive o de agora Doutora Renata Beleza? Então se você quer começar a correr Você tá fazendo treinamento com maratona É importantíssimo fazer esse tipo de teste Pra ver como é que você tá Eu acabei de ver que eu tô treinando Muito abaixo da minha capacidade Então o Vini vai arrancar meu cor agora Ah, pra que ele tá vendo esse vídeo, né? Mas enfim Vamos lá então Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que quer começar a correr Quer fazer uma maratona Precisa fazer esse tipo de teste Infelizmente tem um monte de gente Passando mal aí Porque não sabe as condições Que tá ao coração Amigos meus já descobriram Outro dia, inclusive Que tão com arritmia Então é importante acompanhar Não é bobeira Não é besteira Então acompanhe Siga nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa Aquela metragem Pra ficar bem fácil Programa aquela metragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa aquela metragem Tudo junto Pra colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Interessantes como esses aqui Diferente de prova Mostrar tudo por trás da corrida Que muita gente não sabe Não vê Não tem acesso Importante E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Que assim nossos vídeos saírem Vou ser notificado E assiste sempre Em primeira mão Certo? Quer marcar esse teste? A Care Club não tem Aqui só no Rio Tem várias cidades Acesse aí Care Club E descobre se a sua cidade Também tem E faz seu teste Beleza? E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.